E eu saí de abaixo, lento, consegui cortar o laço Antes que a falta de aço, cortasse o cabelo E eu saí de abaixo, lento, consegui cortar o laço Antes que a falta de aço, cortasse o cabelo E a vida não é forte, é perigoso, não é prazer, vacina E esperando em correr, a procura sobreviver Ao invés de correr, me pena de me ouvir Quando bem me agradecer, eu procuro só o cabelo O jato, o jacarola Uhul Uhul Ação Aaaaaaah! Aaaaaah!